É impossível Eu fugi de mim pra não sofrer comigo Impossível subir ao céu se Deus não me chamar Impossível andar sobre o mar sem fé em Jesus Cristo Ou querer tapar o sol com a mão para não se queimar Impossível é encher de pedras este grande mar que Deus criou É impossível ser rival de Deus e ser um vencedor Muitas coisas impossíveis são Mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós Muitas coisas impossíveis são Mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós Lê-da-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Impossível não querer que Deus saiba dos teus segredos Impossível é abrir a porta que Ele fechou Impossível é contar as estrelas que há no infinito Ou alguém ter a sabedoria do meu Criador Impossível é subir ao céu sem se converter um pecador É impossível ter ao mesmo tempo Deus e o tentador Muitas coisas impossíveis são, mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós Muitas coisas impossíveis são, irmãos, mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós Muitas coisas impossíveis são, irmãos, mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós Muitas coisas impossíveis são, mas tem uma que é mais feroz É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós